Alegria! Mãe! Eu preciso ter... Mãe! Eu preciso ter graça! Vamos todo mundo tirar o pé do chão Depois de dois anos estamos de volta, graças a Deus! Eu preciso ter... Mãe! 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 Sem que os bens Sem que os bens Kãozô, Kãozô Cãozô, Kãozô Do meu Brasil Cantou em corravo Nao Fulho Ao Fulho Ao Fulho Sem que os bens Carnaval, Deus é carnaval!